Galera, vocês se lembram desse evento em God of War 2018? Confiram aí. Alguém só chamou o Serpente. E se a nossa querida Angerboda, que é a mãe da Jormungandr, naquele tempo ali, tiver chamado a Serpente? É sobre isso que nós vamos conversar com vocês aqui hoje. Saudações, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua. Eu sou Caio Nobre e, pois é, as teorias aí de God of War continuam. A gente tá esmiuçando esse negócio, estudando cada possibilidade aí. E com essas informações que o trailer passa pra gente, nós vamos aí confeccionando algumas coisas meio loucas aqui na mente e poder trazer pra vocês e trocar uma ideia, entendeu? Então, se você tá curioso em poder saber um pouco mais sobre isso aí, o que que tá acontecendo, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E, como sempre, you are breathtaking. You're all breathtaking. E é isso aí, meus amigos. Vocês se lembram lá no God of War 2018 quando ocorre isso, né? O Atreus fica doente, aí eles vão lá procurar a bruxa, e quando eles tão subindo no elevador lá, alguém toca a bendita trombeta, acho que esse é o nome do negócio, né? Pra poder chamar a serpente e eles trocaram a ideia. E aí, a gente ficou naquela. Pô, quem será que pode ter chamado essa serpente aí? Antes desse trailer do God of War Ragnarok, muitas possibilidades foram levantadas aí acerca disso. Inclusive, uma das coisas que mais foram discutidas na internet, pelo que eu pesquisei aqui, foi a possibilidade, por exemplo, do Baldur ter chamado a serpente, ou poder querer saber aí onde que o Kratos e o Atreus se meteram. Pode ter sido o Odin, pode ter sido o Thor, não sei. Mas essas foram as possibilidades que muitos levantaram aí, pelo menos do que eu vi, né? Se vocês tiverem alguma outra que, por algum motivo, eu não tenha visto, complementem aqui embaixo nos comentários. E aí, cara, nessa mesma ocasião, o Corey Barlog foi perguntado, lá no Twitter, né, por um dos usuários lá dessa plataforma e tal, quem foi que chamou essa bendita, essa cobra? E aí, o Corey Barlog respondeu o seguinte. Então, quem você acha que foi? Quem estaria procurando por eles ali naquele momento? Entendeu? Ele só respondeu isso, mais nada, e eu não lembro dele ter dado mais nenhum outro tipo de pista pra gente sobre a pessoa que poderia ter chamado aí a cobrona naquele momento. E aí, fazendo um retrospecto de coisas que acontecem no God of War 2018, né, por exemplo, vamos pensar aqui. A Jormungandr, a gente sabe que ela detesta os Aesir. Vocês lembram em um momento no jogo em que o Mime vai conversar com ela ali? Acho que é a primeira vez que ele conversa com a cobra, né? E aí, ele sem querer, ele se embola na linguagem dela lá e tal, fala sobre ele ser um amigo de Odin, e a cobra, ela fica toda oriçada, chega pra trás, dando a entender que ela vai atacar a gente. Então, só daquela forma ali, cara, já dá pra gente poder entender que ela tem um ódio mortal pelos deuses, entendeu? Odin, Thor e tudo mais. Então, assim, cara, a gente imaginar que um Thor, um Odin, ou até mesmo um Baldur poderia ter chamado ela ali no momento, é meio complicado. Eu acho que teria uma luta, entendeu? E a gente escutaria essa luta acontecendo, caso fosse isso. A não ser que a cobra estivesse muito benevolente ali e recebesse de bom grado essa galera que ela odeia. Não sei, mano. Isso aí eu só tô levantando a possibilidade aqui, entendeu? Vocês coloquem nos comentários o que vocês acham também. E outra coisa, a pessoa que vai chamar a serpente ali precisa conhecer a língua dela, que é uma língua bastante antiga, como falado no jogo, e ninguém mais usa. Eu acho que até o Mimir que fala isso mesmo. E aí, passando pra nossa querida Angry Boda, a gente sabe que ela conhece essa língua, porque ela é a mãe da Yormungandr. Então, muito provavelmente, foi ela quem ensinou a serpente a se comunicar dessa maneira. Inclusive, tem um mural no God of War 2018 lá, daqueles que a gente encontra durante os cenários e tudo mais, que mostra a Angry Boda com a serpente em volta dela lá, ela alimentando sua filha e tudo mais. E isso ali nos mostra um momento, digamos, materno, onde a gente naturalmente começa a pensar que a Angry Boda, naquele ponto ali, ensinou ela a falar e tudo mais, tudo que ela precisava saber pro seu crescimento, tudo aquela, digamos, educação dos Yotuns, entendeu? Então, assim, cara, se aquela versão da Angry Boda ali, que já teve as bestas, né, no caso a Yormungandr, o Fenrir e a Hel, ela já sabia falar o idioma, não é difícil a gente pensar que a Angry Boda que aparece ali no God of War Ragnarok, que não é a do futuro, porque a gente sabe que a Yormungandr veio do futuro, deve saber também falar essa língua, entende? Vocês estão ligados aí que os gigantes, de acordo com o que o Mimir conta pra gente no God of War 2018, eles expulsaram Odin e a galera que tava lá em Outunheim, naquele tratado de paz, quando eles perceberam as reais intenções do país de todos aí, né? Aí o Odin começou a chacinar a galera, lá em Midgard, e aí o Tyr foi lá e ajudou os remanescentes a fugir, escondeu a passagem, todo o rolê que vocês já conhecem. A Angry Boda com certeza tá nesse meio aí, pra ela poder aparecer no God of War Ragnarok dessa maneira, pelo menos é o que eu penso. E dessa forma, cara, pensar em uma conexão da Angry Boda com a Yormungandr não é difícil, porque, primeiro, a Cobrona poderia acabar reconhecendo ela da mesma forma que ela reconheceu o Atreus, a gente viu, o Mimir fala sobre isso, que a Yormungandr falou, tipo, não, ele me pareceu familiar, alguma coisa do gênero, e ela também é uma giganta. E a nossa querida Angry Boda aí, cara, sendo sim uma Yotun, ela pode ter também habilidades de clarividência, habilidades proféticas aí, de maneira que ela consiga enxergar os eventos que estão ocorrendo ali naquele momento, acabou vendo ali a jornada do Kratos e do Atreus, quem sabe até um pouco mais além, só que pode ser que sua visão seja limitada, porque ela ainda está desenvolvendo seus poderes e tudo mais. Ela pode ter ido até lá, se apresentado para a Yormungandr, talvez falar do quem ela é, por conta das visões dela e tudo mais, ela pode ter enxergado alguma coisa, ou talvez não, realmente, talvez ela não saiba, ter enxergado ali uma conexão com a Cobra só e foi lá saber um pouco mais. E aproveitar também, poder saber mais sobre os eventos que virão a seguir a partir dali, entendeu? Com essa jornada do Kratos e do Atreus acontecendo. Porque vejam só, meus amigos, no final do trailer do God of War Ragnarok, ela mostrou saber de coisas, entendeu? Ela fala, ó, você terá suas respostas cedo ou tarde. Bom, pelo menos algumas delas. É o que ela comenta. Ou seja, pelo jeito ali, pelo que a gente consegue entender, ela vai dar algumas respostas, mas não todas, porque pode ser que alguns eventos, ali naquele momento ainda, precisem seguir o seu curso naturalmente, sem o envolvimento de alguém, sem alguém contar o que realmente vai acontecer. A mesma coisa, meus amigos, vale para o Mime, se a gente parar para poder pensar. Porque, sim, durante a jornada do Kratos e do Atreus no God of War 2018, que ele sabe das coisas, entendeu? Ele conhece muita coisa. Então, ele estava com o Odin quando a Yormungandr chegou ali naquele tempo, entendeu? Porque ele fala que a luta do Thor com a Yormungandr fez uma rachadura na Yggdrasil que ela acabou viajando para o passado. Então, por isso que ela está ali. Então, é bem possível que ele já possa ter conversado, talvez até mesmo com a Cobra, para poder saber um pouco mais o porquê que ela estava ali, o que aconteceu, ela pode ter falado da origem dela. Então, assim, ele pode saber de coisas que ele ainda não contou para o Kratos e para o Atreus justamente por conta disso também, para não danar as coisas ali e elas seguirem o curso natural. Tem alguns momentos no jogo lá que ele fica surpreso e tal quando ele descobre certas coisas como a parada do Atreus, seu Loki, e isso talvez pode ter estalado alguma coisa na cabeça dele que ele ainda não contou para os dois, entendeu? Ou talvez nem deva contar. Mas essa possibilidade aí da Angry Boda, né? No caso, que é o tema desse vídeo aqui, ter chamado a Cobrona ali para poder saber um pouco mais dos eventos que viram a seguir, porque ela pode já ter enxergado alguns desses momentos aí, cara, faz sentido. Quer dizer que isso vai acontecer? Não, isso aqui é só uma teoria que a gente está levantando justamente para a gente poder discutir aqui no canal, mano, porque o negócio está interessante para caramba, a gente está no hype e se isso se concretizar, cara, vai ser da hora para caramba. Imaginem só, hein? A Angry Boda já sabendo das coisas que vão acontecer e ela tentar manipular os acontecimentos de alguma maneira também, inclusive ali com o Atreus envolvido com ela. Nossa senhora, rapaz. Então, agora eu quero saber de você, querido espectador que está assistindo agora, o que vocês acham disso? Dessa teoria aqui da Angry Boda ter chamado a Cobrona lá no God of War 2018 quando o Atreus ficou doente. Comentem aqui embaixo suas opiniões a respeito disso, suas teorias também. eu vou adorar ver de todo mundo aí e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, se você for doz, uma olhada para a minha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e... fomos, galera!